Além da redução do custo de energia, eu reduzo o meu consumo de energia, ou seja, eu vou diminuir a minha conta. E quem paga essa conta da iluminação pública é você que está me assistindo, cidadão? É você que paga ela e ela está explícita na sua conta de energia? Se você nunca viu isso, dê uma olhada na sua conta de energia que está lá. Custo com a iluminação pública. Se você paga R$200,00 de conta de energia todo mês, tem um proporcional lá, um valor em reais lá que você paga com relação à iluminação pública. E esse valor pode até parecer pequeno para você, mas para muitas pessoas ele faz uma diferença. E ele faz uma diferença maior ao ano. E você poderia estar reduzindo esse valor, inclusive reduzindo esse valor até para poder fazer investimentos em outras áreas. Porque a sua cidade, a sua vila, o seu distrito, o seu bairro, todas as ruas têm iluminação pública? E principalmente uma iluminação pública eficiente de fato?